O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã no quilômetro 8 da rodovia Fausto Santo Mauro, em Rio Claro, próximo ao distrito de assistência. O caminhão cegonha estava carregado com 11 veículos, todos zero quilômetro, que saíram da montadora em Piracicaba e seguiam para a cidade de Ribeirão Preto. O motorista do caminhão é um homem de 42 anos que não ficou ferido, mas mesmo assim precisou passar por atendimento médico. De acordo com a polícia militar rodoviária, ele alegou que passou mal enquanto dirigia, perdeu o controle do veículo, então foi parar bem ali, no canteiro central. Uma das faixas de cada lado precisou ficar interditada. O desafio era destombar o caminhão, retirar os veículos e então liberar o tráfego. A empresa trouxe uma outra carreta para levar os carros. O motorista foi atendido em Rio Claro.